Possivelmente vai ter sistema de frio dentro do Minecraft e você vai passar frio dentro do jogo E a única possibilidade de vocês se esquentarem dentro do jogo vai ser com a Campfire, galera Ou seja, a fogueira vai ter utilidade dentro do jogo Porque além de ela apagar, quer dizer, derreter a neve Vai esquentar o corpo de vocês pra vocês não morrerem de hipotermia dentro do Minecraft É sério E aí, gente? Tudo tranquilo, galera? Então, hoje estamos aqui de boné, galerinha Comenta aí nos comentários quem usa boné aí Comenta, comenta, quero saber se vocês usam boné ou não Tá, eu tô usando boné porque meu cabelo hoje acordou meio feio, assim como eu KKK, e aí, men? Enfim, hoje a gente vai falar sobre o Cave Update, não Mountain Update Que vai ser um update que vai rolar dentro do Minecraft Provavelmente junto com o Cave Update, ok? Vai rolar o Cave Update junto com o Mountain Update Montanha Update, tá? Vamos chamar de Montanha Update Porque Montanha, gente, não é gringo Ah, isso daqui tá furado sim, tá, galera? Foi eu que furei, eu furei minha camisa, tá, gente? O pessoal fica perguntando os tuquezinhos Tu usa camisa velha? Não, meu moreno, é estilo Estilo tem ponto A Renner tem todos KKK Bom, enfim, hoje a gente vai falar sobre o Update da Montanha, galera Que vai rolar sim A gente vai falar sobre isso Nesse vídeo eu vou tentar não enrolar, tá? Porque tem muita coisa que eu vou explicar pra vocês o que vai acontecer, tá? E, enfim, e também coisas que provavelmente vão acontecer Então, esse vídeo vai ter a segunda parte Então, agora, neste momento, enquanto eu estou falando essas coisas Comenta aqui embaixo Updates que vocês acham Ou que vão acontecer Dentro da Montanha Update Ok, galera? Da Montanha Sim, vai ter um update só pra Montanha Dentro do Minecraft Pra vocês terem ideia A de Snowing, ok? A Montanha de Snow A de Neve, ok? Não é aquela Montanha normal do Minecraft, não, tá, galera? Também, também Mas é mais pra Montanha de Neve Enfim, comenta aí nos comentários Atualizações que vocês acham que vão ter Ou que vocês gostarem que tivesse Ou que vão ter nessa Montanha de Neve Mas antes, galera Se vocês puderem ir aí embaixo Deixar um like Eu vou ficar muito feliz Também me segue aqui no Instagram Tá? Tá aí na descrição do vídeo Tem o meu segundo canal Que é o Stux Jogando Que tá aí na descrição do vídeo Todos os dias eu posto jogos diferentes Hoje eu postei O final Vou postar o final Do Super Mario World Finalmente a nossa série mais incrível Lá daquele nosso segundo canal Está chegando ao fim Então vai lá pra vocês verem E também tem o meu Instagram Como eu falei Esse daqui também é o meu Twitter E vai lá Me sai lá, ok? E se inscreve aqui no canal Você que não é inscrito Você que já é inscrito Ativa o sininho Pra receber os vídeos Do Stux Jogando Bom, enfim Vamos começar agora Sem enrolação Galera, seguinte Houve uma Uma votação Entre a Swamp O Pântaro Montanhas E o Deserto Se eu não me engano Pra voto popular Da Mojang E quem recebeu E quem recebeu voto suficiente Pra ser atualizado Primeiro Foi as montanhas Com as montanhas Galera Até agora Pelo que eu vi Vai vir um novo tipo de neve E um novo mob Que parece ser a cabra Das montanhas Tem outro nome Pra elas Mas eu vou chamar De cabras das montanhas Enfim É só isso Praticamente Que a gente tá sabendo Mas aqui Eu vou falar Algumas coisas Que provavelmente Vão ter no Minecraft Primeiramente Eu vou começar Com um fove diminuído O que seria um fove diminuído? Na verdade Distância diminuída Vamos lá Vocês já viram O que acontece Quando começa a chover No Minecraft E você está na neve Olha só O que começa a acontecer Weather rain Começa a Cair uma nevasca Nevasca não Começa a cair Um negócio de neve Bem bonitinho Bem fofinho Eu acho esse daqui Bem da hora Se a gente vir aqui Colocar thunder Eu não sei o que acontece Vamos ver Será que ele fica mais forte Aqui? Parece que ele está Ficando mais escuro Só o céu Enfim O que vai acontecer Galera? Provavelmente Essa distância Do que a gente consegue Ver de lá longe Vai diminuir Vai ficar mais ou menos Dessa forma aqui Vou tentar mostrar pra vocês Detalhes Fog E mais ou menos Aqui Deixa eu ver se ficou É Provavelmente Que quando começar A nevar no Minecraft Galera E você estiver Numa montanha A sua visão Vai ficar diminuída Isso é uma das atualizações Que eu acho que vai acontecer Que nem está acontecendo aqui Só que vai ficar Meio branco assim Em volta Sabe? Não vai ficar cinza Que nem desse jeito Que está Vai ficar meio que uma neblina Nos seus olhos Vai ficar bem massa Tenho certeza Lembrando que isso daqui É coisa que eu acho Que vai ter Não que provavelmente Vai acontecer Dentro do Minecraft Outra coisa Que eu acho Que vai ter Dentro do Minecraft Que eu acho Que vai ser Incrível 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 mesmo Que quando começar A nevar Galera Vai começar A crescer Vocês estão morrendo aí Vai começar A crescer também Essas paradinhas aqui Quando começar a nevar Vai cair neve Vai se amontoar E vai ficar crescendo Essas paradas aqui Ou seja As montanhas Vão começar a crescer Sabe? Vocês conseguiram entender? Vamos supor Nevou tanto Que começou a nevar Pra caramba E começou a crescer Essas paradinhas aqui A montanha De uma hora A outra Vai começar A virar um cume Maior ainda De neve O que vai ser Muito louco Tenho certeza Que isso daí Vai acontecer também Outra coisa Que vai acontecer Galera Vai ser o acúmulo De neve Em locais Bizarros Vocês vão entender Deixa eu ver Se eu consigo Ver por aqui Em algum lugar Daqui Eu sei que tinha Nossa Que tanto mob Aqui velho Eu sei que em alguns Lugares Galera A neve Ela meio que Fica flutuando Aqui Aqui Desse jeito Galera Vão ter lugares Com isso daqui Isso daqui É um bug Que acontece Dentro do Minecraft Mas eu tenho certeza Que agora Na nova atualização Isso daqui Vai ser Uma coisa real Dentro do Minecraft Que é quando você Estiver andando Pelo mundo Do seu Minecraft Você vai cair Em algum buraco Dentro do jogo Não sei se esse buraco Vai ser tão enorme Ou grandão Assim Mas eu acho Que isso daqui Vai ser uma coisa Viável pro Minecraft E que vai deixar Um pouco mais De dificuldade Dentro do jogo Outra coisa Galera Que possivelmente Vão adicionar Galera É o sistema De frio Possivelmente Vai ter sistema De frio Dentro do Minecraft E você vai passar Frio dentro do jogo E a única Possibilidade De vocês se esquentarem Dentro do jogo Vai ser Com a Campfire Galera Ou seja A fogueira Vai ter utilidade Dentro do jogo Porque além Porque além de ela Apagar Quer dizer Derreter a neve Vai esquentar O corpo De vocês Pra vocês Não morrerem De hipotermia Dentro do Minecraft É sério Tenho certeza Que isso daí Vai acontecer Pode colocar Na notinha De vocês Anota aí Galera Estuquezinhos Está certo E vai ter sistema De frio Dentro do Minecraft Ah Estuquezinhos Por que isso Vai acabar com a graça E se eu não tiver Uma Campfire Aí que tá Vocês se lembram Das cabras Dentro do Minecraft Cabra Também serve Pra tirar lã Delas Não é tão comum Mas se existe Lã de cabra E tudo mais Eu acho Ou eu posso estar Falando alguma coisa Errada Pra quem entende Mais Comenta aí Nos comentários Mas o que vai Acontecer Galera A gente vai ter Uma nova Armadura Dentro do Minecraft Cara Eu tô falando Dessas coisas Com quase certeza Porque é uma Das coisas Que tá se encaminhando Tá Tá se encaminhando Eu tenho certeza Que vai ter Novas roupinhas Tá Por exemplo As de couro Não vai servir Pra muita coisa Pra nos esquentar Nem a de diamante Nem a de ouro Nem nada O que a gente vai precisar Vai ser roupinhas De lã Pra esquentar A gente Enquanto a gente Tiver aqui Na neve Sabe por quê? Porque a gente vai ter Esse sistema de hipotermia Dentro do Minecraft E eu tenho certeza Que isso vai rolar Assim Dentro do jogo Provavelmente Quando a gente tiver Com muito frio A gente vai andar Mais devagar E vai ter náusea Dentro do jogo Cara Mano Eu vou ter que voltar Nesse vídeo Quando tiver a atualização Do Cave Update Pra ver se a gente Acertou algum deles Tá Enfim Vai ter isso A cabra vai servir Pra essa parada A gente vai tirar O couro dela Ou a pelagem dela Pra fazer um novo Tipo de roupinha Dentro do jogo Pra gente não sentir Não sentir frio Outra coisa Que vai acontecer As montanhas Vão ser um pouco maiores Isso tudo Que eu tô falando Lembrando São coisas Que da minha cabeça Que eu acho Que vai acontecer As montanhas Vão ser um pouquinho Maiores E vão ter Aberturas Dentro dela Como se fossem Cavernas Dentro dela Tá Umas cavernas Bem loucas Como por exemplo Deixa eu ver aqui Sabe essas Essas coisas Que tem Oxe Tem um grama Aqui embaixo Que louco Olha esse bug aqui Olha que louco Ah não Aqui já é normal Mas sabe essas cavernas Aqui galera Essas mini caverninhas Isso daqui É uma veia de caverna Se chama veia de caverna Isso daqui Vai rolar Nas montanhas Eu tenho quase certeza Disso Que vai rolar Dentro das montanhas Também Onde que irão ter Aberturas Mais ou menos Por aqui Sabe E a gente vai entrar nela Vai ser uma abertura Aqui de caverna E tal E a gente pode sair Por exemplo Em outro local Assim dentro do jogo Isso é um pouquinho Mais difícil de ser feito Eu tenho a noção disso Provavelmente Essa parte Não vai sair do papel Ou não vai ter Dentro do Minecraft Mas eu acho Que seria legal Também ser adicionado Outra coisa Outra coisa que provavelmente Vai ser adicionada Vai ser as pegadas Na neve Dentro do jogo Existe já Um negócio Dentro do Minecraft Que deixa pegada Dentro do jogo Que é feito por Comandos E tudo mais Então eu acho Que isso daí Vai ser adicionado Dentro do jogo Também Ok galera Eu tenho quase certeza Disso Outra coisa Que provavelmente Vão ser adicionadas Vão ser novos tipos De gramas Novos tipos de folhagens Dentro do Bioma de neve Eu sei que no Bioma de neve Dificilmente é encontrado Grama Árvore E tudo mais Mas eu acho Que possivelmente Eles vão adicionar Isso daí também Outra coisa Que vão adicionar Vão ser vilas novas Nas montanhas Os villages De montanhas Mas eu acho Meio difícil Acontecer isso Mas possivelmente Posso acontecer Mas assim Pra ter vila Nas montanhas Vai ser meio complicado Porque os villas Podem acabar caindo Das montanhas E acabar morrendo Meio complicado E as montanhas São meio estranhas A geração das montanhas São muito patéticas Dentro do Minecraft São muito feias Eles vão dar uma arrumadinha Tenho certeza As montanhas Vão ficar muito mais loucas Do que o normal Que já é Outra coisa Que eu acho Que vai acontecer Vão ser Mobs novos Dentro da montanha Os agressivos Ok galera O Stray Com certeza Vai ser um dos mobs Que a gente vai ver Demais nas montanhas Ok O Stray Mas também Vai ter Um zumbi novo De frio Dentro do Minecraft Isso eu tenho certeza Que vai ter Vai ter um zumbi De gelo Dentro do Minecraft Que vai te dar Slones Quando te atacar Bem provavelmente Ok Porque zumbi Já spawn aqui E eu acho que seria legal Outra coisa Vai ser adicionado Novos mobs Fofinhos Dentro do jogo Que seria uma cabra E outro mob E outro mob Bonitinho Para neve Eu não tenho ideia Do que qual seria Mas provavelmente Vai ter novos mobs Pacíficos Também Aqui dentro Provavelmente um porco De neve Com mais pelo E tudo mais Onde que a gente pode tirar A pelagem Do porco Talvez Acho meio difícil Mas Aqui também Na neve Vai começar O acréscimo De lobos Também Dentro do Minecraft Eu tenho certeza Que vai acontecer Isso E outra coisa Que a gente vai poder Encontrar Nas montanhas Serão gelo Galera Gelo sim Sim Gelo nas montanhas Ao invés De a gente encontrar Naqueles picos De gelo E tudo mais Eu acho Que isso aí Seria uma boa adição Para as cavernas Como eu falei Das montanhas Dentro delas Ter a caverna De gelo E tal Seria incrível Seria muito bonito Bom Comenta aí nos comentários Atualizações Que vocês acham Que seriam massa Aqui para o Minecraft Que eu vou fazer Uma segunda parte Só com atualizações Que vocês mandarem Aí nos comentários Manda um monte Floda Floda um monte Aí pode mandar Um por comentário Que eu vou ler Vou estar dando coraçãozinho E vou fazer um vídeo Sobre isso Ok? Muito obrigado Não se esqueça Avalia o vídeo Do seu comentário Pobrito Beijão Tchau, tchau Amo vocês Se cuidem